Tudo bem, eu sou o Raniel Linhares e esse é o canal Engenheiro do Dinheiro. Hoje eu trago para vocês o top 5, os fundos imobiliários mais vendidos do Brasil. A nossa B3, a Bolsa Brasil Balcão, divulgou aí quais são os fundos imobiliários preferidos do Brasil e eu estou trazendo para você, de repente você já compara aí se tem algum fundo desse que não está na sua carteira de investimentos ou se você ainda não investe em fundos imobiliários e você está querendo conhecer um pouco mais, ao analisar esses 5 aqui que estão no top, certamente você vai encontrar algum aí que esteja do seu agrado, tendo os mais diversos valores, inclusive eu vou passar também os valores desses 5 e espero que vocês gostem do vídeo, tá certo? Antes disso, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e aquele joinha que é muito importante para o YouTube para pagar nosso vídeo, tá bom? Então agora vamos ao vídeo. Quinto lugar aqui, nosso top 5 MXRF11, né? É um título que investe aí em títulos já dívida imobiliária, em dividendos já dívida imobiliária, certo? Ele hoje tem no Brasil 156 mil cotas vendidas, certo? E é um título barato, né? Ele está vendido cada cota aí a R$10,90, certo? Então se você está começando aí a conhecer o universo dos FIIs, dos fundos imobiliários, essa é uma boa opção, além das outras outras que você vai comparar aí, porque é uma cota muito barata, R$10,90 cada cota. Então em quinto lugar, MXRF11. Quarto lugar, HGLG11, né? É um fundo aí imobiliário de logística. Então é o maior fundo que administra galpões de logística do Brasil, certo? Já foram vendidas aí 182 mil cotas desse fundo. A cota dele é R$191,53, certo? Então se você quer investir aí na área de logística, de deslocamentos, essa é uma boa opção de fundo imobiliário. Ele está aqui em quarto lugar, é o quarto fundo mais comprado do Brasil, HGLG11, certo? Vendidas 182 mil cotas. Terceiro lugar aqui, BCFF11, né? Que é um fundo que investe aí, um fundo imobiliário, que investe em diversos setores, em um fundo de fundo, né? Investe em diversos setores. Então investe em agências, investe em hospitais, investe no setor educacional. Ele está em terceiro lugar aqui, são 189 mil cotas vendidas, certo? A cota dele é negociada a R$167,65, certo? Então é um fundo de fundo, é um fundo aí diverso, com várias variáveis para investimentos, certo? Ocupa aqui, nossa terceira colocação. Vamos agora ao segundo lugar. Qual é o segundo fundo mais vendido, mais negociado? Fundo imobiliário negociado aqui na nossa Bolsa de Valores, certo? O segundo é o KNRI11, né? O KNRI11 é um fundo famoso, já um fundo aí muito querido, muito sólido, tem muita liquidez, né? Ele administra aí 16 imóveis comerciais de logística, e esses imóveis são locados aí a mais de 50 empresas, né? Ele tem um total de 189 mil cotas vendidas, e a cota dele é negociada a R$167,75. Em primeiro lugar aqui, os fundos imobiliários mais vendidos do Brasil, está o XPML11, né? Que é o fundo aí, o preferido, que os investidores mais têm comprado, mais têm investido seus dinheiros. Tem mais cotas vendidas, são 193 mil cotas vendidas desse fundo imobiliário. Ele que é negociado aí a R$106,00 hoje, né? A cotação de hoje, ele é negociado a R$106,31, certo? Então, é um fundo muito sólido, porque administra os shop centers, né? Então, mesmo agora nessa crise, alguns shopping centers estão fechados, mas você sabe que daqui a pouquinho eles vão reabrir, e os shopping centers são empresas muito sólidas. Então, novamente, se eventualmente ele tenha desvalorizado, eles vão voltar aí a pagar os dividendos, e os valores em si, eles não se desvalorizaram muito nessa crise. Não houve quedas bruscas, como houveram nas ações da Bolsa de Valores, por exemplo. Certo? Então, é isso, pessoal. São esses top 5, como eu falo para vocês. Eu trago sempre essas informações. Então, se você está começando a investir em fundos imobiliários, você vai ver que nesse leque aqui, os 5 mais comprados, certamente vai ter um que se agrade, ou você que queira de um outro setor, você pode procurar um outro. Ou, caso contrário, se você já investe, você vai ver se comparar aqui com o dividendo que um fundo paga, com o que você comprou, e assim chegar numa melhor escolha para você ter a sua melhor rentabilidade, que é o que você procura aí, quando você está iniciando um investimento, seja ele em ação ou seja em fundo imobiliário, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, ative as notificações, mande para os amigos, e a gente está sempre junto aqui toda semana. Um forte abraço e fiquem com Deus!